Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu te estudando, eu te estudando, eu te estudando, eu te estudando. Vai, vai, vai me faz Deixe eu te usar para curar Deixe eu te usar para salvar De novo eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixe eu te usar Deixe eu te usar De novo eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixe eu te usar